Ainda no Vale do Rio Doce, um homem foi assassinado no bairro Operários, em Conselheiro Pena. Segundo as informações passadas à Polícia Militar, duas pessoas que possuem envolvimento com o crime fugiram em uma moto sentindo ao distrito do Itatiaia. A perícia compareceu no local e constatou que a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo na cabeça e diversos cortes nas mãos e braços feitos com faca após os trabalhos de prática. Diversos pedaços de maconha, semento de maconha, de chavadores, seda e quantinho de dinheiro foram apreendidos na casa da vítima. É isso tudo que aparece aí, Bebiana? Nessa foto? É, né? Isso tudo estava lá. A dupla criminosa ainda não foi encontrada pela polícia, né? É, Conselheiro Pena aí. Meu Deus do céu.